Música Familiares de um jovem que desapareceu, na verdade ele fugiu né? Lá do hospital psiquiátrico Milton Marques, esse jovem está desaparecido, ele é morador do Redenção e a família inteira está procurando por esse rapaz. O Ronda Policial foi na casa da família, que está bem aflita, tentando ter notícias desse jovem. Música A equipe do Ronda Policial está aqui no conjunto Redenção, nós viemos aqui até a residência de Francisco Leonardo de Brito, ele tem 37 anos de idade, desde a última terça-feira que ele está desaparecido, e a família desesperada busca informações para que o Leonardo seja localizado. Ele saiu do hospital psiquiátrico, doutor Milton Marques, lá no bairro Boa Vista, e desde a terça-feira a família não tem nenhum contato com ele. Nós vamos aqui conversar com a cunhada do Leonardo, a Josi Cleide né? Josi Cleide, a família está desesperada, qual o apelo que vocês fazem aí para que ele volte para casa? Eu gostaria de pedir a Mossoró, toda a população de Mossoró e região daqui do Rio Grande do Norte, que se vê esse rapaz entrar em contato com a família, aqui a mãe dele, Maria Amável, está muito preocupada. Desde terça-feira, de 5 horas da tarde, que ele fugiu do hospital e a gente não tem nenhum tipo de notícia. Já acionamos o corpo de bombeiro, já fizemos o BO e até agora a gente não tem nenhum tipo de notícia dele. Toda notícia que repassam em grupo, nesses cantos, meu cunhado vai atrás de moto, meu sogro, todo mundo sai atrás e nada a gente encontra. Ele tem problemas psiquiátricos? Faz tempo que ele faz tratamento, mas sempre em casa. Ele nunca tinha sido internado, foi a primeira vez. Jamais a gente ia imaginar que, depois desse internamento dele, ele poderia se evadir. Fazia mais de 7 anos que ele não saía de dentro de casa assim, para ter contato social em canto nenhum, nem na rua, nem em canto nenhum. Era todo tempo dentro de casa. Por isso que a gente está mais desesperada ainda, porque cada dia que se passa fica mais difícil e a família é mais desesperada atrás de notícia dele. Então, quem tiver informação dele, ver essa foto, por favor, entre em contato com a família, com os números que a gente vai deixar aqui, com o pessoal da TCM. Por favor, entre em contato, faça contato, mas não dê notícia falsa, pelo amor de Deus, dê notícia verdadeira, que a gente possa encontrar ele. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?